E aí Felipe Bich, frisando o papo, tá? Tô com dinheiro no bolso, de olhar na favela Hoje eu não quero uma só, quero todas elas Então não se desespera que eu sou tralha vagabundo Quero que o mundo se acabe, vem se acabar no meu mundo O baile tá um absurdo, a marolata no ar Plagrante tá na mente, pega pra relaxar O baile tá um absurdo, a marolata no ar Plagrante tá na mente, pega pra relaxar Joga os bico pro alto e comece a balançar Tropa do Felipe Bich Os famoso, 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 o ratata Joga os bico pro alto e comece a balançar Tropa da central do funk, famoso, o ratata Joga os bico pro alto e comece a balançar Tropa da central do funk, famoso, o ratata Tô com dinheiro no bolso, de olhar na favela Hoje eu não quero uma só, quero todas elas Então não se desespera que eu sou tralha vagabundo Quero que o mundo se acabe, vem se acabar no meu mundo O baile tá um absurdo, a marolata no ar Plagrante tá na mente, pega pra relaxar O baile tá um absurdo, a marolata no ar Plagrante tá na mente, pega pra relaxar Joga os bico pro alto e comece a balançar Tropa do Felipe Bich Os famoso, 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 o ratata Joga os bico pro alto e comece a balançar Tropa da central do funk, famoso, o ratata Joga os bico pro alto e comece a balançar Tropa do Felipe Bich Os famoso, o ratata Joga os bico pro alto e comece a balançar Tropa da central do funk, famoso, o ratata